Desafio do Fred, tamo aqui com o Neymar, olha esta frase, tamo aqui com o Neymar. Muita moral, topou fazer o desafio com nós, tá bonito, cabelo, maquiado, coisa maravilhosa. Então vamos fazer o desafio do travessão, diferente hoje, mas eu estou a permitir pra você, Neymar, porque mano, você é cheio de dar os dribs e tal, qual foi o dribs mais da hora que você já deu na sua vida? O dribs mais da hora? Mais da hora, que você falou, mano, esse foi embaçado. Graças a Deus tive muito. Eu estou vendo, porque está difícil de buscar no HD. Eu fico no Puskas, no Puskas. Tem gente que ainda fala que foi cagado aquele bagulho, né? Você deve ficar burro. Fala, a galera fala. E quem é o cara que tem vontade de dar um drible, assim? Esse maluco merece. Ah, é sempre o cara folgado dentro de campo, né? Você vai ficar falando besteira no meu ouvido? Então eu vou te driblar. Só uma perguntinha aqui, você comprometeu com o Xeno Ronaldo no jogo, ele é cheiroso, velho. Outra coisa, mano. O pessoal fica falando, ó, Neymar, é palmeirense, tem foto lá com ele. Mas, mano, nunca se assumiu, assim. Você era palmeirense? Eu era, eu era. Quando eu era pequeno, eu era palmeirense. Ah, o pessoal até falou que foi assim que você aprendeu a cair. Bom, vamos fazer o desafio. O desafio é o seguinte. Travessão, vamos fazer com bola de futebol, vamos fazer com bolas de outros esportes também. Porque, Olimpíadas, né, mano? Então, está preparado, Neymar? Quem perder, mano, castigo a gente fala no final aí. Vambora. Bom, vamos começar. Ele já parou a bola ali, então você começa. Não, você, pô. É mesmo? O convite foi seu, você começa. Quem que é isso? Vamos, ó. Você estava treinando aqui, né? Deu para ver que não, né? Afasta, sabe? Vai. Olha. Olho no lance. Trave igual? Trave nada. Trave zero. Vou pegar de basquete. Está aqui. A cesta está balançando até agora. Vai só acertar. Ai, velho! Não acerta também, não. Vamos junto nessa. Eu só vou acertar quando você acertar. Ah, porra. Agora é assim esses caras que a gente tem que chamar, velho. Na parceria. Vamos na parceria. Isso, demorou. O Mar falou que eu sou parça. Ó, vamos na parceria. O goleiro caiu, deu no meio do gol. Vamos na parceria. Vamos voltar para a bola de futebol. Vamos alternar com ela. Fazer mais duas com a bola de futebol. Se não que você acabar 0x0, vai ser estranho. Então acerta, pô. Quero que você ganhe. Aí, ó. Ah, ô, mano! Vai, Ney. Vamos para a de vôlei. Vôlei de praia. Nossa, essa é quase uma bexiga. Você estava a isolar ela. Acertou. Acertou. Ah! Está perto, está perto. Vai, Ney. Cheguei na terceira bola e estou no mesmo nível do Neymar. Você tem noção que eu quero falar isso, cara? Você está dizendo, não, o Neymar, porra, disputa de igual para igual. Mas a diferença é que eu não vim preparado. Preparado. O cara treina todo dia. O cara, mano... Então você está igual. O gole com a bola. Então você está igual. Então você está igual. Agora é preparado, é brincadeira. Vai. Pô, você é uma bexiga, porra. É uma bexiga, velho. Vamos botar a bola de futebol. Pelo amor de Deus. Não está boi, não, Neymar. Tem que dar, porra. Prível. Quer que eu segure o celular? Olha, Brasil. Imagina isso aqui. Quanto vale isso aqui, Brasil? Ih, respirou, concentrou, ferrou. Ai, velho. Uh, Brasil. Qual que é? De tênis agora. A bola é menor que o travessão, velho. O que é isso? Hum, daqui parecia que ia... Pô, não acertei que é de futebol. Eu acho que não acertei que é de tênis. Não, vai. Vai ser o Neymar, cara. Eu sou só o Fred. Olha lá, nem o gol acertei. A bola está maravilhosa. Então, beleza. 1 a 0. É voltão para de futebol. Olha o barulho aqui. Olha o barulho aqui, mano. Porra, vocês acham que é fácil enfrentar o Neymar, velho? Porra, só para sacanagem. Bate comigo. Quase. É brincadeira, velho. Bate para o gol, Neymar! Bate para o gol, Neymar! Bate para o gol, Neymar! Neymar, 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 Neymar é o nome dele. Último chute eu acertei. Calma, tem a de rugby. Tem a de rugby. Tem a de rugby. O que que falou que acabou aí fora a hora? Passei isso hoje não. Vai você primeiro. Eu seguro aqui. Criar uma expectativa no telespectador e tal. Assim, você não vai ao chute, né? Óbvio, né? Mas assim, né? Tem, porra. Tem a minha mão, né? Não, tem uma galera que, porra, vai sentir morto pra você machucar. Então vai, velho. Torce aí, velho. Os caras do aqui, para tudo, olha o meu amigo e tá torcendo pro Neymar. É sacanagem. Boa, Chico. Jogou uma bola de rugby. Parece uma piranha pulando no rio. Olha. É, Neymar. Bom, se ele não podia acertar a minha mão, imagina eu acertar a dele. Ah, velho. Eu acho que eu ganhei, né? O quê? Eu acho que eu ganhei, né? Porra, velho. É que assim, mano. Tem um grupo seleto que é o Falcão, o Deco, o Renato Augusto. Que é o grupo da galera que eu ganhei. Mas você se juntou. Sei lá. Quem que eu perdi aí? Nem lembro mais. Os caras me deixam sem rumo. Enfim, todo mundo. Todo o resto. Mas, bom, mano, com o maior prazer, a gente vai fazer uma coisa lá na Fundação Neymar. Show, obrigado. Fechadaço. Mano, obrigado por ter participado aqui. Foi da hora pra caralho. Valeu, Ney. Tamo junto. É nóis, mano. Se esse vídeo chegar a 150 mil likes, a gente faz outro desafio. É nóis. É nóis. Calma, deixa eu te ensinar. Vai. Como é que é? Aí, ó. Caraca, moleque. É nóis. É nóis. É. Exactly. Hey, ó. É. Hey! Hey, ó.